Então, meu povo, após o culto, o Ítalo votou e fez a prova dos times. E olha só o que aconteceu lá. Como os times empataram sobre o Luke, o Ítalo teve que fazer esse jogo pra poder desempatar. E olha só, o time que ganhou foi novamente o time verde. Mas também, meu povo, antes de começar tudo, quando eu chego em casa, o Ítalo liberou todo mundo pra comer novamente, pra começar a prova. E vocês vão conferir tudo o que aconteceu. Na volta pra casa, o Miguel e a Camininha veio no fundo, meu povo, juntinhos. E cada um, depois que teve a prova, teve que contar algumas coisas. Então, confira o vídeo até o final, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. E pra quem tá perguntando sobre o Ítalo, não tem mais vídeo nenhum no canal dele. Ele apagou todo, meu povo. No segundo vídeo aí, ele explica o motivo. Então, corre pra ver. Eita, me desculpa. Esquece do mundo, vai se pôr do lado. É essa, né? Tá gostado do meio também? Me desculpa, né? Tá? Me desculpa, eu tô grávida aí, né? Tô grávida. Tá bom, vou bem estressando, né? Pra esse menino vir. Dá sim, eu acho. Todo mundo levinho, do culto. Uns já esperando lá. Cadê o time que tá na frente? Cadê o time campeão? Tá lá já? Ah, tão lá, né, eles? Eu tô atrás de você. Eita, eita. Cadê o time campeão? É o teu time, é? Ó, só porque já já a gente vai resolver as coisas. Vai do jeito que já tá aí, vai. Já já tem a pontuação. Eu vou falar como é que tá a pontuação pra vocês. Deixa eu liberar assim, né? Amanhã nós botarão com o seu pratão, esperando o seu arroz, seu creme de galinha. Ei, com a mão não, amor. Com a mão não, amor. Sua balada paia, sua farol, você vai pro gerar. Porque isso aqui na minha testa é uma batula. Eu tenho que fazer isso o quê? Tula! Tula! Me amou demais, não troquei de roupa agora, ó. Programação agora vai começar. Então como? Acabou não, gente. Aqui não para não. Aqui é só a troca de look, já era. Mulher, tu não sabe o que aconteceu comigo. Mar vermelho desceu pela perna e pelo vestido. Cheguei correndo, tomei um banho, tive que trocar de roupa. Acho que eu gostei o amarão, hein, ó. Foi. Um sorteio. E a Kena encardida. Todo mundo nos quartos já. Vocês estão cansados, gente? Vocês estão cansados de sono, meu Deus. Cara de sono. O que foi isso, Mapu? Essa cara que dormiu, meu Deus. Já acendei a luz aí que eu vou falar uma coisa que vai mexer com o coração de vocês. Eu achei que nem ia ter mais prova hoje. Acho que a gente vai ter que resolver um grande problema. Cadê a fichinha? Cadê a fichinha? Tá a ficha toda. Ah, e sem microfone. Vai. Gente, vamos gritar sem microfone agora. Presta só no babado. Cadê o time verde? Time verde. Todo posicionado aqui, né? Time vermelho. Todo posicionado aqui, né? Vamos lá. Quem quer a primeira prova de hoje? Valia 250 pontos. Quem ganhou a segunda prova de hoje? Foi vocês também, não foi? Mais 250 pontos. Só que aí... Não, foi não, amor. Foi não. Vamos lá. Você já tá bom aqui hoje, gente? Você já tá bom aqui? Tava, não tava? Vamos lá. Eu já sei tudo. É só pra me refrescar a memória de vocês. Vocês são jovens, gente. Que isso? Só que aí, das provas de 250 pontos, a gente foi pras provas de 500 pontos. E aí, quem ganhou a primeira prova de 500 pontos? Parabéns pra vocês. E vocês ganharam uma de 500 também. Vamos lá. Presta atenção. Não. Vocês ganharam uma de 500. E vocês, uma de 500. E vocês, duas de 250. Aí a gente fez uma mista de mil pontos. Quem ganhou a mista de mil pontos? Vocês. Calma! 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 E aí, tudo tava pro lado de vocês. Até a gente botar o look no feed, né, gente? Vocês estavam ganhando. O quarto praticamente já era de vocês. Tava uma diferença assim que não dava mais pra pegar. Só que aí, mamãe lançou o quê? Duas provas assim que foi pra igreja. Uma na enquete e a outra de comentário. Cada prova valia 250 pontos. E adivinha quem ganhou o look? Por diferença de 1.500 votos. Tô falando de 1.500 votos. Vocês. Vocês. E aí, a gente foi... Presta atenção. Só que aí a gente foi pros comentários. E aí, os 250 que faltavam ou pra vocês, tipo assim, manter mais longe ou pra vocês empatar, vocês pegaram e empataram. E agora, a gente vai decidir quem é que fica no melhor quarto com a prova que a gente vai fazer agora. E aí, quem vencer a prova, vai pro quarto, pro melhor quarto. E quem não vencer, fica no quarto lá. Vocês ganharam no... Vocês estão aqui, gente? Presta atenção. Vocês estavam com a diferença de 500 pontos atrás deles. Aí, vocês ganharam nos comentários. Tem quase 400 mil comentários. Tá? E ganharam na enquete por uma diferença de mil e um pouquinho os votos só. Foi muito acirrado. Inclusive, ó, inclusive na enquete tá 50% e 50%. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá a diferença pra vocês verem que não tem nada enrolado aqui. Só um minuto. Pra vocês verem aqui a enquete, ó, 50% e 50% aparece pro povo. Mas, ó, o verde tem... Tá 636% e o vermelho 634%. Entendeu que foi muito pouco. Então, todo mundo arrasou no look, tá? Só que, ó... Mais dois minutinhos de story. Já faz muito tempo que tá assim. Por isso que eu já decidi. Eu tava esperando, mas não teve nenhuma volta. Tipo assim, ah, desceu e subiu. Não, tava assim, já tava mantido faz tempo. Então, agora, mora decidir, né, gente? Quem levar a melhor de hoje. Hoje foi babado. Hoje foi babado. Palavão pra todos vocês. Vamos aqui dentro, porta fechada ali fora. A prova ali agora vai ser na piscina. Eles não imaginam que essa hora vão ter que estar na piscina pra procurar o quê? Colher de doce, né, gente? Colherzinha de doce, colherzinha de sobremesa. Cada cor de colher dessa vai ter uma pontuação. E eles não vão saber. Só quem vai saber é vocês de casa e eles na hora de sonar ponto. A surpresa vai ser essa. Quando eles achar que é quantidade, não é. É a cor da colher que define a pontuação que eles vão ter. Próxima história, eu vou mostrar quanto vale cada colher. Aqui temos 20 colheres. Cada uma delas vale 20 pontos, tá? Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cada uma das seis vale 50 pontos. Aqui temos uma, duas, três, quatro. Cada uma delas vale 100. Aqui temos quatro nessa cor. Vale 200. E essa, 500. Vejam as cores aí, tá? Vejam as cores aí. E bora ver quem ganha. Eles não vão saber de pontuação agora. Só depois que tirar as colheres já da piscina e a gente fazer a somatória com eles. Primeiro a gente faz só. E depois a gente vai mostrando a eles quanto valia cada colher. Peguei! Com um monte de colher de doce, gente. Gente, loucura, né? Piscina, acertou quem falou piscina. Eu preciso de duas pessoas de cada time para representar vocês. Duas pessoas de cada time para mergulhar na piscina. Olha que loucura. Duas pessoas de cada time para representar na piscina. Peixinhos, bora! Bora! Bora, gente! Depois que vocês escolherem as duas pessoas. Que seja bom para mergulhar na piscina, tá? Contagem regressiva agora para vocês definirem as duas pessoas. DJ, só dá contagem. Decidem o nome da mulher, não? Não é contagem. Não, é vocês que decidem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Não, sempre esgotado. Só desce aqui para baixo as duas pessoas de cada time. É vocês dois. O restante fica aqui em cima. Quem é as duas pessoas de cada time? Agora é do jeito que está, meu amor. Cadê, 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 cadê? Ele gosta de tirar a calça, menina. Olha os dois aqui. Os dois aqui. Bota a luz ali embaixo, meu amor. Vou já lhe reclamar também, que eu já estou sabendo, viu? De você com mágica. Olha, vou nem falar. Aqui em cima, minha gente. Esse é a grama. Só aqui em cima, tá bom? Tudo bem bonitinho aqui. Torçam mais daqui de cima, tá? Preste atenção, meninos. Segura aqui. Eu vou colocar sem microfone, gente. Eu vou gritar para vocês ouvir daí de cima. Preste atenção. Temos aqui colheres de várias cores. O pessoal de casa já sabe quanto cada colher vale. Então não é só quantidade. É arrasar na cor da colher que vocês vão pegar, tá? Então eu vou jogar vocês vendo as colheres e aí vocês vão ver onde é que vocês vão pegar as colheres, tá? Segura aqui. Os quatro juntos. Os quatro de uma vez, tá? Só depois que eu terminar todas. Só depois que eu terminar todas, tá? Já tem uns balas para dificultar. Como é que estão as histórias aí? Todo mundo se aproxima da borda. No já, tá? Já! Já! Fica uma pessoa de um time e uma pessoa do outro aqui embaixo para pegar as colheres. Vem aqui, vem aqui. Quem vem? Tu ou ele? Joga a colher para fora. Não é jogar, não. É a colher aqui, tá? Tem que colocar aqui na borda. Não pode jogar. Vem aqui, vem aqui. Não pode jogar. 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 Gente, 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 gente. Volta, volta, volta tudo. Jogou daqui, jogou daí. Volta aqui. Volta aqui. A dificuldade. Se você atrapalha o próprio grupo de vocês, gente. O grupo tava aí, óhindo. Mas não, escuta. Jogou, tem que voltar à prova. Não pode jogar. Um desse grupo. Isso aqui é o quê? 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 A prova vai daqui pra fora. Não jogou a colher? Tá certo, tá errado. Ah. Mais pra cá. Foi. Vem pra casa pra bordo de novo, vocês. Peguem duas bacias lá. Pronto. E agora, presta atenção. O pessoal não atrapalhar. Fica lá em cima. Eu vou voltar na bacia. E vou bater lá pra mim. Vai. Só pra ser justo. Vem aqui uma pessoa pra tirar e empopar. Só pra ver a posição que vai ficar do lado de cada um. Tá. Cheio. Tá ao lado. Pronto. Ah, cuidado vocês tem que tá aí. Agora é pra ficar mais justo aí. Dá uma viradinha de costa pra vocês aí. Vai. Sobra. Vira de frente. Um, dois, três, já. Vira. Vira. Vamos, dois. Vamos, dois. Vamos. Vamos. A, 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 time vai te bagaiar! Vai, Arthur! Bora, Caio! Vai pro revés! Vai, bora! Bora! Bora, Caio! 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 É! Mergulha! 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 Calma! Vai Caio, mergulha Caio! Vai, meu pecinho! Vai, vai! Vai, dá um cibu! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Mergulha! 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 Minha sereia! Aproveita a luz! Aproveita a luz! Acabou não! Acabou não! Vira, Caio! Oi, Caio! Mergulha ai, Nathom! Aaaaaaah! Mergulha! Conferindo, gente, você quer que tenha colher! Tá vindo! É muita bolha! Eu acho que já saiu ela, né? Eu acho que já saiu ela, né? Minha gente, o grupo verde teve uma reivindicação Porque como o Cleiton tirou Algumas dentro do bolso E aí a gente teve uma rodada que não valeu Porque jogou a colher Então a gente não tem como Confirmar que ele não estava com essas colheres no bolso Desde a primeira rodada Não estamos dizendo que ele estava Por precaução e para ser justo com todo mundo Vamos fazer assim de novo Vamos deixar aqui, vamos embora lá Primeiro olha se não tem ninguém com as colheres Ei Presta atenção Presta atenção Não, presta atenção gente Presta atenção Gente, se guardar agora por estratégia Pode A dúvida deles E a questão é Porque estava na primeira rodada E poderia ser que já estava com a colher Da primeira para a segunda É só isso Sim, mas a gente não conferiu Então para ser justo Eu posso Não dá para falar Vamos fazer a prova Não dá A última vez que essa prova vai ser feita E agora não é mais Até as colheres acabarem Vocês vão ter apenas Um minuto Pegou o que pegou Pegou Quando você parou Parou Fechou Tem que botar tudo para fora no minuto Tudo para fora no minuto Aliás Me dá um cronômetro aqui Vou botar dois minutos Dois minutos Vamos lá Cronômetro Vamos lá Um Dois Três E valendo Vamos colocando tudo nas vasilhas Só vai valer o que está na vasilha Só vai valer o que está na vasilha Tá? Se passar de dois minutos Se não estiver na vasilha Não vale Tem que botar no balde Se não estiver no balde Não vale Vamos entrar um minuto Tem mais um minuto agora vocês Um minuto e 14 segundos Se bater dois minutos e alguém tiver alguma coisa na mão Não vale Tá? Faltam quase 30 segundos Vamos lá Vamos lá 30 segundos para vocês 30 segundos Ih, não, sai toda banhada Olha isso, hein 30 segundos 30 segundos Aliás, ainda não Falta só 20 segundos Acabou o tempo Não vale mais nada que tiver na mão Não vale nada mais Não vale mais nada Não vale mais nada Acabou, acabou, acabou Não adiciona mais nada Não adiciona mais nada Pega aqui essa vasilha Pega essa vasilha Bora lá Aqui está a vasilha Vamos separar agora pelas cores Vamos dizer quanto cada cor valia Vamos lá, vamos lá Aqui só teve duas cores, foi? Sim Só teve duas cores aqui Duas pratas Aqui teve quatro cores Vamos lá Pela lógica Se fosse quantidade Estaríamos ali, né? Só que aí aqui só temos duas cores E a cor que vale 500 pontos Está com vocês Vai chorar, vai chorar Meu Deus Vai chorar, vai chorar Não vai não Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Tá errado isso aí Ah, estou sem voz já Não adianta mais Ah Não tem jeito de cá Não, os olhos estão terminando quando diz a pita Não tem essa não A cabeça está no centro Só vem uma pessoa lá em cima e morra Tem ninguém lá não Eu gosto Isso Quem ganha tem minha saúde Muita fé E era pra eles podiam subir, né? Porra Como que vai ser? Todo mundo podia subir? Só poder Agora estava livre Daqui a pouco aqui não pode entrar nos quartos Bem obrigado a todo mundo Que agora bora pra parte Da votação E de formar a nova Berlinda, tá? Bora formar a nova Berlinda Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários E até o próximo vídeo E fique ligadinho que vai ter parte 2